É hora da semifinal. De um lado, os colombianos querem o B. Do outro, os argentinos querem acabar com a seca de títulos. Ele está sedento por um título. Direto do Mané Garrincha, em Brasília, Argentina e Colômbia. Nesta terça, 15 para as 10 da noite, tem Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro.